Como guardar dinheiro na meta na conta IT. Vou mostrar um passo a passo como você guardar o dinheiro e criar a meta na conta IT. É muito fácil e simples, mas antes pessoal, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo. Sem enrolação pessoal, vamos lá. Já na tela inicial da sua conta IT, puxe essa tela para cima. Clique na opção guardar qualquer valor. Clique nessa opção. Nessa tela, clique em continuar. Logo em seguida, vem essa tela. Pessoal, eu já tenho uma meta criada, mas vou criar outra, certo? Aqui nessa tela, você puxa um pouco para cima. Visualize a opção criar nova meta. Clique nessa opção criar nova meta. É preciso dar o nome à sua meta. Nesse campo, você vai digitar o nome pessoal. Aqui, eu vou digitar meu primeiro milhão. Quem me dera, eu tenho agora um milhão guardado na minha meta. Então pessoal, digite um nome para a sua meta. Digitou o nome? Clique agora em continuar. Aqui nessa tela, tem vários símbolos para você escolher para a sua meta. Você vai escolher um que corresponde à sua meta. Se não tiver algum desses que corresponde ao seu objetivo, então você pode escolher qualquer um, pessoal. Eu vou escolher esse cifrão, pessoal. Clique em cima do símbolo e logo em seguida, clique em continuar. Próximo passo, nesse campo, você vai digitar o valor que você quer definir para a sua meta. O valor pessoal que você quer atingir como sua meta. Eu vou digitar, pessoal, 800 mil reais. Queria tanto um milhão, mas 800 mil está bom. Você pode digitar o valor da meta depois. É só clicar em decidir depois. Mas eu vou aqui digitar logo o valor que eu quero como objetivo. Digitou o valor? Logo em seguida, clique em continuar. Próximo passo, você vai definir uma data para estar batendo essa meta. Por exemplo, você pode definir daqui a um ano, daqui a dois, três, quatro, cinco anos, dez anos. Isso quem vai dizer é você. Ou também você pode decidir isso depois. Então, pessoal, eu vou clicar em decidir depois. Aqui nessa próxima tela tem três opções. A primeira é você criar um depósito automático. Como assim? Você vai ter um saldo na conta e automaticamente vai ser retirado do seu saldo para a meta. E a segunda opção, definir o lembrete, você vai receber mensagem, push ou até notificações com toque no seu celular, lembrando, para você depositar na meta. Ou também você pode decidir depois. Certo? Eu vou clicar em decidir depois. Nessa tela, pessoal, aqui vai estar bem assim, nome da meta, o nome que você colocou para definir o nome da meta, o valor que você quer atingir, a data prevista para você bater essa meta. Você pode colocar depois ou se você já colocou, não tem problema. E a organização mensal é uma forma de você depositar o valor todos os meses para bater a meta. Você pode escolher um dia no mês para colocar o valor lá na meta. Ou, se você preferir, você pode colocar a bolsa. Sem dia marcado para estar colocando o dinheiro na meta. Você vai clicar em criar meta. Aguarde um pouco. Pronto, pessoal, meta criada com sucesso. A partir de agora, você já pode focar em sua meta. Vindo a essa tela, pessoal, você pode guardar o dinheiro na hora ou clicar em agora não e voltar para a tela inicial. Já com a meta criada, pessoal, ficará dessa forma. Vocês podem ver, pessoal, que está aqui R$ 800 mil que eu coloquei como meta e já coloquei também R$ 200,00, como mostra aqui. Aqui, pessoal, é o valor que você já tem investido. E esse outro valor é o valor da sua meta que você colocou para bater essa meta. Puxando a tela um pouco para cima, aqui tem algumas opções, como editar meta, tipo valor, nome. E também você pode resgatar o dinheiro, pode excluir a meta na hora que você quiser. E você fazendo o resgate, pessoal, o dinheiro cai na mesma hora, não demora. Na mesma hora, está disponível no seu saldo, certo? Está aqui, pessoal, R$ 200,00 já investidos. Em outro vídeo, pessoal, mostro para vocês como está resgatando esse dinheiro, como colocar o dinheiro na meta, ok? Dúvidas, deixe nos comentários. Estou ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.